É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a peraba do campo e no nó da madeira Caenga a candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É alvigo, é o vão, festa da clumeira É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de mar É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira, uma ave no céu Uma ave no chão, é um regatel Uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No bolso o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é um conto, é um conto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na lama É um carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João e José, é um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É um pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terça São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É um pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, caminho Toco, sozinho Pau, pedra, fim do caminho Pau, sozinho Pau, pedra, fim do caminho Toco, sozinho Pau, pedra, caminho Toco, sozinho Oh, meu Deus Linda Olha, eu não falei pra vocês? Eu me enganei, não? Quantos anos você tem, minha Flora? 14 Tá ligado o seu microfone? Tá? Tenho 14 14 anos E você gosta de cantar? Quando você descobriu assim, que você queria cantar? Eu sempre cantei desde pequena É? Sempre, eu cantava em todo lugar, eu fazia teatro Ai, que delícia Gente, é muito boa, não é? E pelo menos a gente sabe, né? Que é uma geração que vai cantar bonito pra gente Levantar essa música nossa importante Pede pra... Você tem mais música lá? Tenho Pede pra preparar e você volta mais tarde Pode ser? Tá bom Então daqui a pouquinho você volta Obrigada Tchau, tchau Tchau Tchau